Eu queria te explicar um pouquinho por que o coronavírus não é só uma gripe e é esse problema enorme para o mundo. Olhando para os números da Itália para mostrar por que a Itália parar o país, literalmente, foi muito necessário e talvez tenha sido um pouco tarde demais e por que outros países vão ter que fazer isso da mesma forma. E a diferença que vai fazer cada dia que a gente conseguir conter esse vírus. Eu vou olhar direto aqui para os números oficiais de casos reconhecidos na Itália, que eu peguei do WorldMeters e vou só acompanhar o que acontece com ele. Dia 24 de fevereiro, a Itália tinha 229 casos de pessoas infectadas. Dois dias depois, dia 26 de fevereiro, a Itália tinha 470 pessoas com o vírus. Mais dois dias para frente, dia 28 de fevereiro, e eles tinham 889 pessoas com ele. Mais dois dias, 1.701 pessoas. Mais dois para frente, 2.500 pessoas. Mais dois dias, 3.858. Dois dias depois, 5.883 pessoas. E no dia 9 de março, que foi o último dia de progressão tão rápida, depois disso as medidas de contenção deles já estavam funcionando para manter as pessoas sem infectar umas às outras, eles tiveram 9.172 casos de coronavírus. Isso quer dizer, olhando para os números aqui da Itália, que pelo menos no começo da epidemia, o número de casos que eles tinham estava dobrando a cada dois dias. Se vocês olharem dia 24, para depois dia 26, para depois dia 28, para depois dia 1º de março. Depois disso, o ritmo deu uma diminuída e não tinham tantas pessoas novas sendo diagnosticadas com ele. Mas vamos imaginar que aqui mais para frente, quando ele entra nessa outra reta, o número de casos estava dobrando a cada três dias, ao invés de dois, tudo bem? Então, a cada três dias aqui, a gente tem o dobro de casos. Então, quer dizer que dia 9 de março eram 9 mil pessoas. Então, 12 de março, 18 mil pessoas. Dia 15 de março, serão 36 mil pessoas. Se a doença tivesse progredido dessa forma, não foi o caso, a Itália está agindo. Dia 21 de março, 144 mil pessoas infectadas. Dia 24 de março, 288 mil pessoas infectadas. Essa é a progressão que eles iam enfrentar do dia 24 de fevereiro para o dia 24 de março, se a doença continuasse se propagando dessa forma. Primeiro, a gente sabe que o coronavírus dobra de número de infectados a cada uma semana. Essa é a progressão tão rápida que a gente viu aqui, provavelmente porque a Itália não tinha diagnosticado todo mundo que tinha o vírus. E tem mais gente sendo diagnosticada, não porque foi infectada naquele momento, mas porque já estava infectada e não sabia. Mas mesmo assim, é só uma questão de estender um pouquinho mais o tempo. Dia 24 de fevereiro, você fala, não, são poucas pessoas infectadas, 229. Dia 26, você fala, não, são só mais 229 pessoas. Dia 1 de março, já são mais 1.500 em relação ao dia 24. E em um mês depois, eles estariam em 288 mil casos de pessoas infectadas, se ela progredisse dessa forma. Eu não vou olhar aqui para o número de pessoas que estão precisando de hospitalização, que é bem alto no coronavírus, são 20% delas. Eu vou olhar para o número de pessoas que precisam de UTI, só de UTI. Então, imagina o seguinte, imagina que com 72 mil casos no país, você tem 3.600 pessoas precisando de UTI numa cidade. 3.600 leitos de UTI. Sabe quantos leitos de UTI o Brasil inteiro tem? Pelo SUS, dentro do Sistema Único de Saúde, o Brasil tem 23 mil leitos de UTI no começo de 2020. E esses 23 mil leitos envolvem também leitos de maternidade, leitos pediátricos, todo tipo de leito de UTI. E não só os leitos para adultos e idosos, principalmente, que é o que a Itália está atendendo. Numa situação dessa, só com 70 mil pessoas infectadas no seu país, você não vai ver quase ninguém por aí que está com coronavírus. Não é como se tivesse gente doente em todo canto, precisando de atendimento. A maioria das pessoas provavelmente não viu nada. Mas nos hospitais, já são 3.600 pessoas precisando de UTI e pensa que esses leitos não estão vazios o tempo todo. Eles estão, em boa parte, ocupados por quem já tem outros problemas que levou essas pessoas para a UTI. E, normalmente, o sistema médico não tem profissionais infectados. Numa epidemia, sim, bastante gente que estaria atendendo essas pessoas internadas está doente também. Se você não fizer nada nesse momento, ou melhor, se você não tivesse feito nada lá atrás, de 3.600 pessoas no dia 18, a gente já teria saltado para 14.400 pessoas precisando de leitos de UTI numa região afetada única no dia 24. Em um mês, você foi de 12, 15 internados de UTI para 15 mil pessoas precisando desse tipo de internação. Esse é o grau de severidade da coisa, é com essa velocidade que ela progride. E a Itália, desde o começo de março, já estava com falta de leitos de UTI. Eles já estão tendo que priorizar quem vive e quem morre por lá para poder colocar essas pessoas internadas em tratamento e atendimento. E eu só estou falando de UTI, eu não estou falando de hospitalização em geral, que são quatro vezes esse número de pessoas doentes. Aliás, esse número mais três vezes o número de pessoas com esse grau de severidade. Esse é o grande problema do coronavírus e é por isso que a China teve que parar, é por isso que a Itália parou e é por isso que outros países afetados vão ter que parar. E quanto mais cedo você para, mais rápido você corta esse ciclo de transmissão e menos gente sem atendimento de UTI, morrendo à toa, você vai ter. Esse é o grau de severidade que a gente tem que lidar com ele e pensar nele. Quando a gente pensa no sistema de saúde para atender o coronavírus, que é uma doença tão séria quanto essa, só pela hospitalização das pessoas, não estou levando em consideração até aqui quem morreu por isso, o que você tem que fazer é o seguinte, se você teria um número grande de pessoas doentes ao longo do tempo, imagina que isso daqui é o número de pessoas e essa aqui é a sua capacidade de atendimento hospitalar. Se você não fizer nada para conter esse vírus, é isso aqui que você tem, um pico de pessoas precisando de atendimento. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é dar condições de todo mundo que precisa de atendimento ser atendido. Se você atrasa essa doença, se você atrasa a transmissão dela com as medidas de prevenção e pelo visto com a quarentena e com outros tipos de fechamento e isolamento das pessoas, você consegue diluir esse mesmo número de casos para algo abaixo do que o seu sistema está no limite e você vai conseguir atender todo mundo que precisa dentro do tempo necessário. E cada dia que a gente demora para tomar esse tipo de medida, quando o surto começa, é um pouco mais próximo que a gente está desse tipo de falência do sistema de saúde. A Itália chegou nesse ponto, os Estados Unidos provavelmente vão chegar nesse ponto em várias cidades daqui a poucos dias pela progressão que eles têm da doença e outros países vão ter que olhar para isso e tomar a decisão séria de parar e fechar e afastar as pessoas quando a situação ameaça caminhar nessa direção. Quanto mais cedo a gente age, uma vez que o surto começa, quanto mais responsáveis as autoridades são para isolar as pessoas e mantê-las o mais distantes possíveis para diminuir esse número de infectados, menor é o problema que a gente vai ter com esse tipo de coisa.